Música Bem vindos a mais o Chapé do Preço Especial No programa de hoje vou aproveitar que a Panini vem lançando vários encadernados da Marvel Ela acabou com vários mensais E agora assim como fez com a DC Tá saindo vários encadernados e vamos ver se o bolso aguenta Mas enfim Saíram, já comprei alguns E eu vou falar hoje sobre Punha de Ferro, o primeiro volume Com o Ed Brisson nos roteiros E o segundo volume de Thanos Que é do Jeff Lemire Esse aqui inclusive ele encerra a fase do Jeff Lemire Que ficou só durante um ano à frente do personagem Mas vamos lá Vou começar com Punha de Ferro E acho que vale a pena falar que pra todo mundo que não gostou da série do Netflix Embora eu tenha gostado Eu acho que eu sou um dos únicos O Punha de Ferro, o desafio dos sete mestres Ele vem em resposta a todos que criticaram a falta de luta Ou a falta de qualidade técnica de luta Daquela do seriado Porque basicamente é uma história É um jogo de Tipo Mortal Kombat ou Street Fighter Com um fiapinho de narração, de enredo Só pra colocar o Punho de Ferro lutando contra várias pessoas Esse primeiro arco do Ed Brisson Ele tem as ilustrações do Mike Perkins Com as cores de Andy Trois E bem, a composição de desenho Dessa equipe criativa Ela me lembrou muito da arte do David Aja Quando o David Aja estava no próprio Punho de Ferro em 2007 Embora as cores do Trois Elas ambientam de uma forma diferente Ela é menos dramática e mais um filme Uma sessão da tarde de aventura Aqui um pouco dessa arte Pra vocês verem como que é estar ambientado Eu gostei bastante Acho que dá um realismo bem interessante E remete diretamente àqueles Tantos jogos quanto filmes de luta Que eram clássicos nos anos 90 Na história a gente vai ver basicamente o Dany Ele está perdendo sua ligação com o Shin Depois que a Kung Loon foi destruída No encadernado anterior Então ele está meio com depressão Assim como no seriado da Netflix Meio perdido Ele não sabe qual é a finalidade dele no mundo No planeta Terra E aí vai viajar de país em país Lutando em quem estiver pela frente Em vários barzinhos Ou então lutas de... Luta de rua Pra tentar se provar Ver se ele ainda é um grande lutador e tal Até que em determinado momento Aparece uma pessoa que luta contra ele Num bar E convida ele Pra ir pra ilha de Liu Xin Onde ele vai precisar enfrentar Sete grandes mestres Pra recuperar o controle dele Do Shi dele Pra ele voltar a ter o punho de ferro E é isso Super simples As cenas de luta Elas são bem claras E coreografadas Aqui eles indo pra Liu Xin É uma arte bem legal Eu gosto bastante Essas lutas elas tem direito Inclusive a nomes Dos golpes Vou ver se eu encontro aqui Olha só O ataque Esmaga costelas do rinoceronte A investida da ventania branca Então todos os golpes Eles recebem nomes E isso me lembrou Duas coisas Além do jogo do Mortal Kombat Principalmente do Mortal Kombat Onde tem aquela barra lateral Que o personagem que você escolhe Vai subindo E lutando com cada um Diferente de Street Fighter Que ele viajava Eu acho que é muito mais Essa escalada Do Mortal Kombat Mas me lembrou também Cavaleiro Zodíaco Principalmente A segunda luta Já dos grandes mestres Que é esse cara O Rato das Doze Pragas Que ele reside O campo de batalha É uma cidade abandonada Cheia de mortos Cheia de caveiras É justamente a segunda luta E é perfeito O Máscara da Morte Do Desafio dos Sete Mestres E é isso Se vocês não gostaram Da série do Netflix Acho que esse encadernado É uma boa pedida Porque tem todas as lutas Possíveis Pra se imaginar ele O punho de ferro O Danny Rand Lutando Das mais variadas formas É bem Eu achei bem divertido Gostei E é uma leitura super rápida O O Perkins Ele é bem Direto Nas Nas batalhas Ele sabe desenhar muito bem Com bastante dinamismo Bastante visual As lutas Os mano a mano Dos dois personagens Então É um bom Quadrinho de luta Bem O segundo encadernado Que eu vou falar É o Thanos É o segundo encadernado Da fase do Jeff Lemire Aqui a gente tem os desenhos Do Peralta É o Germain Peralta E as cores da Rachel Rosenberg E bem Artisticamente O primeiro encadernado Eu não gostei muito A história É Ficava em torno Do O Thanos Tá super poderoso Então O filho do Thanos Se junta A um A um grupo de pessoas Que também não gosta dele Que é o Eros Lá Aquele campeão do universo E a Nebulosa Pra tentar Matar O O gigante Lá O O Titã Louco O O resultado final Foi o Titã Louco Sendo O Thanos Sendo abandonado No planeta de Titã Na lua de Titã Sozinho lá É Deixando ele Completamente Depressivo E o Tane O filho do Thanos Que tava sendo influenciado Pela morte A todo momento É Conseguiu conquistar O poder da Força Fênix E aí Nesse início De história A gente vê Justamente O Thanos Todo tristonho No seu Na sua lua E quase E as portas da morte A cada momento Ele tá mais próximo Da morte Não da forma Que ele queria E enquanto isso O Tane tá brincando De destruir universos Com a Força Fênix E a A morte Tá garelando Do lado dele O que mais me incomodou No primeiro encadernado Eu não gostei tanto Do primeiro encadernado Teve muita gente que gostou Mas o que mais me Me incomodou Foi a morte A caracterização dela Que lembrou Uma mistura De Ravena Com A morte Ambos da DC Mas sem Qualquer carisma Dessas duas personagens É só uma Garota chata Que fica jogando O cara Pra ir matar Ah não Mas agora Você tem que bater nesse Ah não Bate naquele outro Destrói aquilo aqui Aquilo ali Destrói aquilo ali Bem Chatinha Isso me incomodou Bastante Mas essa história Como não foca No Tane Não foca nessa relação Tane e morte É mais Voltada Mesmo Pro Thanos Em busca De um novo poder Pra enfrentar o filho dele A história se desenvolve De uma forma Bem mais interessante Pelo menos pra mim Outras referências Com a DC E aqui eu acho Que a história Ela me Me remeteu A várias coisas A vários elementos Tanto de mitologia Quanto quadrinhos O personagem O Thanos Pra tentar buscar Um Voltar a ser super poderoso Voltar a poder A ter poderes Divinos Ele vai até O foço dos deuses Que fica no fim Do universo Com as três Bruxas do infinito Mais uma vez Infinito O infinito Ele está sempre Nas histórias do Thanos O foço Ele me lembrou muito A muralha da fonte Da DC Que é onde também Ficam os deuses Antigos Que Na sua arrogância Por mais poder Acabaram Acabaram Ficando presos Na muralha da fonte Aqui Eles ficam presos No foço Dos deuses As três bruxas É uma representação Bastante recorrente Na mitologia Em mitologias Aqui Do nosso planeta Nessa relação Triádica Sempre vindo em três Que a gente tem Na igreja Na Santíssima Trindade Mas especificamente De três bruxas A gente vai encontrar Desde as Moiras Na Na Grécia Antiga A gente tem As três bruxas Na mitologia Eslava Da jovem A velha E a mãe Isso aí No Hellboy Sempre aparece Tem outras Outras três bruxas Que estão sempre Sempre sendo retomadas Inclusive no Shakespeare Numa das peças dele Em Macbeth Essas três bruxas Aparecem Então é uma relação Recorrente Que o Jeff Lemire Resolve Trazer Agora Para uma Para uma coisa Mais cósmica E universal Essas aqui são As três bruxas E ficou Ficou legal Gostei mais Dessas Desses elementos Trazidos pelo Lemire Mesmo que Me remetendo a várias Há várias referências Bem claramente A arte Como eu estava dizendo No começo Depois acabei pulando A arte do Germán Peralta Ela é bem resolvida Ela tem um ótimo ritmo De ação Funciona muito bem Tanto nas brigas Cósmicas Nessas sequências De batalha Que a gente vê no final Do Thanos E tem várias luzes Para tudo quanto é lado As cores Essa ambientação Da Rachel Rosenberg Com luzes roxas Laranjas Azuis Funcionam muito bem Ela ambienta muito bem Essa parte cósmica E o Germán Peralta Também Consegue resolver De forma bem interessante Todo o início Da história Onde o O Thanos Só está tentando Sobreviver Em Titã De uma Narrativa Sem texto nenhum Sem diálogos E ele traz Ele imprime Um ritmo legal Mesmo sem diálogos Então É É um artista Bem interessante Embora ele também Não traga nada Super inovador Simplesmente Faz o Feijão com arroz De uma forma legal E Bem Acho que é isso Antes que eu fale De mais Sobre todos os acontecimentos Eu gostei Desse segundo encadernado O terceiro O terceiro volume As edições Aqui está Das edições 7 a 12 Da mensal Do Thanos Ele tem Mais 6 edições Se eu não me engano Mas é outro Roteirista Então deve dar Um direcionamento Diferente Do que a gente Viu com o Lemir Mas vamos ver Esperar chegar Provavelmente Só no que vem E comentem O que vocês acharam Gostaram do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Preço Lá no Facebook E comentem Se vocês leram Punho de Ferro Thanos Estão gostando Das duas histórias Não estão gostando A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos